Fala galera, tudo bem? Grande abraço, deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Galera, vamos falar sobre alguns assuntos aqui nesse conteúdo. Vamos falar sobre a boa notícia em relação ao volante Carbagio. Falaremos também sobre Lucero. Qual é a situação envolvendo este centroavante? E muito mais pra gente comentar a partir de agora. Tudo isso no oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Diogo Rossi e ganha 20% de bônus no primeiro depósito, tá bem? Tem Copa do Mundo rolando. Vamos nos divertir. Galera, é o seguinte, vou começar pelo assunto da manhã, que foi trazido por Gaúcha ZH do interesse do Grêmio na contratação do Vina, mas que esbarrou no alto salário do jogador. Vina disputou o último campeonato brasileiro pela equipe do Ceará. E ele é um sonho antigo do departamento de futebol tricolor. Na verdade, ele perambula o nome dele pelo Grêmio há muito tempo. E esta é uma condição que voltou à tona, até porque o Renato gosta deste atleta. O detalhe é que o Vina ganha 500 mil reais por mês. Quando ele renovou o seu contrato com o Ceará pra não deixar a equipe do Ceará e disputar uma competição por outro clube, ele ganhou um forte aumento salarial e passou a ganhar 500 mil reais por mês. Como o Grêmio não procura uma opção tão cara, já que o titular deve ser o Cristaldo, que pode ser anunciado nas próximas horas, até porque agora o Grêmio está apenas na fase da troca de documentação, os 500 mil reais ficam muito distantes daquilo que o Grêmio procura no mercado de transferências. Então, o Grêmio chegou a sondar este nome, mas não avançou. Outro nome que circulou aí nas redes sociais nas últimas horas e que também saiu na imprensa chilena é o nome do centroavante Lucero. Bom, eu fui atrás de algumas observações sobre esta possibilidade. Primeiro eu quero pontuar pra vocês que o Grêmio procura um centroavante, mas não é o centroavante titular neste momento. Diogo, mas que loucura! Como que o Grêmio vai pro mercado e não procura um centroavante titular? Bom, na verdade, o departamento de futebol do Grêmio quer complementar o elenco, que tem o Diego Souza, que vai ser uma opção, e quer mais um centroavante pelo menos para os primeiros seis meses. Ou pra disputa do Campeonato Gaúcho, vamos colocar o Gauchão como um balizador. Então o Grêmio procura este nome pra ser uma opção extra. O Lucero não está nessa lista. O Pita, sim, está na lista porque é um jogador mais barato. Botafogo e Fortaleza têm interesse na contratação do centroavante Paraguai. O Lucero está naquela lista de indicações. Lembro que eu já falei pra vocês algumas vezes que neste período de negociações, muitos nomes são trazidos para os departamentos de futebol pra serem avaliados. E o Lucero é um destes nomes que foi colocado em pauta. Não há nenhum tipo de avanço, não há negociação, não há nada em relação a este jogador. Mas sim, há uma possibilidade que o Grêmio procure um centroavante desse perfil, justamente pra complementar o elenco. O último assunto deste vídeo é Felipe Carbagio, jogador uruguaio que joga no Nacional do Uruguai. Hoje, o César Merlo deu a informação de que há uma aproximação do Grêmio com o jogador. Deixa eu pontuar algumas coisas importantes pra vocês aqui e trazer a boa notícia desse momento. Desde o princípio da negociação, quando o Grêmio iniciou as tentativas de ter o Carbagio, sempre foi o Grêmio uma prioridade pro jogador uruguaio, em detrimento ao futebol mexicano. Só que hoje, uma boa notícia para o Grêmio foi divulgada. Essa nota que eu tô colocando aqui ao lado é a nota oficial do León, afirmando que o técnico Paiva, técnico da equipe do León, pediu demissão. Ele era o grande avalista da contratação de Felipe Carbagio no futebol mexicano. Lembra que eu sempre destaquei pra vocês que, financeiramente, o León tinha mais condições de bancar o Nacional que o Grêmio. Só que, neste momento, o León vai desistir da contratação porque era um pedido exclusivo do treinador. Como o treinador está deixando o clube, a tendência é que o León também se retire desta negociação. Mas é importante destacar aqui que agora é preciso um acordo mais próprio entre o Grêmio e o Nacional do Uruguai. Há um denominador de valores que ainda não é o final. O Grêmio ofereceu 3 milhões de dólares e este não é o valor final que os uruguaios querem. Eu revelei aqui no canal que eles querem 4 milhões de dólares pelo jogador. Então, o Grêmio e o Nacional precisam chegar num valor em comum. O Carbagio quer jogar em Porto Alegre. Esta é uma opção pra ele. Aliás, ele é muito importante naquilo que o Renato pretende fazer de esquema pra 2023. Então, o Grêmio não vai desistir da contratação. Não está perto, mas é um negócio mais real do que até algumas horas atrás, quando o León estava forte na negociação. Tá bem? Deixa o like, te inscreve e ativa as notificações. Um grande abraço. Tchau! 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 Tchau!